Olá pessoal, eu hoje vou mostrar-vos os 20 melhores filmes que eu vi este ano e as 10 melhores séries. Eu não vou falar de nenhum, vou apenas mostrar-vos o póster e o título porque eu já falei de todos eles no canal. Se quiserem saber mais alguma coisa, vão ao search, põem lá o nome, porque senão faria um vídeo muito grande. Então, os 20 melhores filmes e as 10 melhores séries, ordem completamente aleatória. The Accountant, Denial, Free Health, Sing, Patriot's Day, Axel Ridge, Fences, Julieta, Collateral Beauty, Only the Brave, Miss Sloan, Mine, Al Final del Tunnel, Life, Kidnap, War of the Planet of the Apes, Shotcaller, It, Victoria and Abdul, Tulip Fever. No que diz respeito a séries, eu escolhi séries cuja primeira temporada foi este ano. Ou seja, por exemplo, o Ray Donovan, que eu adoro, este ano vi season 5, não vou falar, vou só falar de séries que estrearam este ano, ou que eu vi primeira temporada este ano. E Mr. Mercedes, afinal são 11. Foi difícil chegar a 20 filmes, muito difícil, porque para mim tinha escolhido 40, mas 40 acho que era um exagero. Então escolhi estes foram os 20 filmes que mais me tocaram este ano e as 10 séries que eu mais gostei. Se tiverem alguma questão, apitem. Tchau!